O mesmo medicamento utilizamos para patologias diferentes, para bactérias diferentes. E isso vem causando a famosa resistência bacteriana. Nós temos hoje, para quem trabalha em drogaria, a maior procura dos antibióticos são para as inflamações. Pequenas inflamações de garganta que não tem nada a ver com infecção bacteriana, o usuário chega procurando simples antibióticos para combater. E faz o uso. Infelizmente, hoje nós temos os balconistas que vendem por questão financeira, ele vende o antibiótico sabendo que não vai surtir efeito. Então, o que nós devemos combater e mostrar para o usuário, para a população, é justamente isso. O antibiótico é eficiente quando usado de forma adequada, quando tratado a bactéria, quando tratado a infecção bacteriana. Não uma infecção causada por fungo, não uma simples inflamação de garganta. Não uma infecção causada por fungo, não uma infecção causada por fungo. Abertura